Música Não se lembra mais de você não me deixa que eu fale assim Tudo que você gostaria de ser Mas Há sol de chuva Na sua estrada Mas não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo que você consegue ser Não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo que você consegue ser Oh Tudo que você consegue ser Não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Ou você consegue ser 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 Legenda por Sônia Ruberti